Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. Voltamos esta semana a falar sobre as contas da Termalistura. Esta semana iremos falar de uma perspectiva comparada. Comparada entre aquilo que são as contas apresentadas pelo Conselho de Administração referentes a 2014 e aquilo que o Conselho de Administração previu para 2014. Ora, o Conselho de Administração previa para 2014, no orçamento, um total de vendas e serviços prestados de 6.151.537 euros. Apenas arrecadou, em 2014, dois terços desse montante. 4.453.722,42 euros. Já em fornecimentos e serviços externos, portanto gastos, previa o orçamento para 2014, um total de 2.170.000 euros e foram executados, em 2014, 2.131.410,62 euros. Portanto, quase todo o montante que estava previsto. Já nos gastos com o pessoal, se se orçamentava para 2014, 2.479.528 euros, na verdade, só se executaram 1.650.630,89 euros. Portanto, uma notável redução. Já quanto ao resultado operacional, se o orçamento para 2014 previa 919.052 euros, a verdade é que apenas se registou metade, menos de metade, desse valor. 404.245 euros e 4 céntimos. Já quanto ao resultado líquido, aquele célebre maior lucro de sempre da Thermalisture, se o orçamento para 2014 previa 385.115 euros, na verdade, só se verificou um resultado líquido 145.168,42 euros. Portanto, muito menos que metade do que estava previsto. Ora, isto é tanto mais estranho quanto o orçamento é feito por este mesmo Conselho de Administração que presta contas. O revisor oficial de contas, a quando da elaboração do parcer sobre o orçamento para 2014, disse Os instrumentos previsionais que estão elaborados pela empresa têm por base pressupostos e critérios que estiveram na origem do plano previsional na ótica do equilíbrio plurianual remetido à Inspeção-Geral de Finanças em 2009. Comparando os dados previsionais com os dados reais históricos, verificam-se desvios significativos, facto que indicia que todos que os pressupostos e critérios usados estão desajustados da realidade, não tendem em consideração a alteração da conjuntura socioeconómica em que a empresa opera. Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira previsional dos documentos acima referidos, chegaram ao meu conhecimento indícios que me levam a concluir que tais pressupostos estimativas não proporcionam uma base aceitável para aquela informação. Ora, o revisor oficial de contas não é nenhuma espécie de bruxo para prever estes desvios. Fê-lo, fundamentadamente. Por isso, o Conselho de Administração da Termalistur teria feito bem, em primeira linha, em justificar estes desvios face ao orçamento que ele próprio elaborou, em segundo lugar, reconhecer razão ao Sr. Revisor Oficial de Contas e, por último, ter sido mais comedido na apresentação de resultados. Os sampedrenses têm o direito de saber porque é que este Conselho de Administração falhou rotundamente nas suas previsões. Aliás, diria mais. Não houvesse os subsídios à exploração que ainda foram considerados em 2014 e que, sem esse acréscimo que se verificou nos subsídios à exploração relativamente a 2013, haveria prejuízo na Termalistur, como afirmei há duas crónicas atrás, sem esses resultados à exploração, esses subsídios à exploração, que não estavam no orçamento, teria havido, de facto, prejuízo. E, portanto, ficaria bem, ao Conselho de Administração, justificar-se, perante os sampedrenses, que, no fundo, são os acionistas. Ora, também já está disponível o orçamento para 2015 da Termalistur. Um dado muito preocupante. O Conselho de Administração, desta vez, prevê uma redução de vendas e serviços prestados. Se em 2014 foram executados 4.453.000 euros, são previstos, como vendas e serviços prestados para 2015, 3.795.869 euros. Portanto, uma redução muito considerável, superior a 600.000 euros. Já os gastos com pessoal, são praticamente os mesmos. 1.638.000 euros nas previsões, 1.650.000 naquilo que foi executado em 2014. Ora, mas, analisando melhor o documento, chega-se à conclusão que apenas está provisionado no orçamento para a remuneração dos órgãos sociais, um total de 6.926 euros por período. O que nos causa alguma apreensão. É que o Sr. Presidente do Conselho de Administração tem uma remuneração mensal de 2.218 euros e 36 cêntimos, paga em 14 meses no ano, e oferece ainda despesas de representação de 453 euros e 28 cêntimos por mês, 12 vezes por ano. E pergunta-se, legitimamente, será que é mais um erro? Ou será que o Sr. Presidente do Conselho de Administração abdicou da sua remuneração? No entanto, a culpa não pode morrer solteira relativamente a este tipo de erros. E há que extrair responsabilidades políticas por parte dos gestores públicos que tenham uma determinada previsão, que é apontada como notoriamente errada pelo revisor oficial de contas, e depois se verifica que, de facto, essa previsão estava mal feita, estava incorreta e induziu as pessoas em erro. Para a semana, voltaremos a falar da Termalistur, recuando um pouco mais no passado. Há por aí quem fala em limpar o rabo ao passado, eu acho que a expressão é absolutamente expropositada, mas nós não o faremos. Relembraremos os Sampedrenses e avivaremos a memória sobre factos passados na Termalistur. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta